Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente vai conferir os filmes mais aguardados do mês de novembro, então fica ligado aí! Bom, no dia primeiro a gente tem A Casa que Jack Construiu, e esse é um filme do Lars von Trier, então assim, dá pra se preparar que vem coisa pesada por aí, né? E esse filme ele vai contar a história de um serial killer chamado Jack e da matança dele por anos. E nesse mesmo dia tem o filme Bohemian Rap is Old, que conta a história da banda Queen, né? Então pra quem é fã, promete ser um filmaço, e pra quem é novo e ainda não conhece a banda, é uma ótima oportunidade de assistir, porque vai ter muita música boa nesse filme, né? E no mesmo dia vai ter estreia de Johnny English 3.0, com o mesmo ator do Mr. Bean, que é o Rowan Actinson. E assim, a gente sabe que é aquele besterol divertido, né? É a continuação, então vamos esperar pra ver. Bom, nesse dia a gente tem também o Quebranoses e os Quatro Reinos, e aqui vai ser mais um filme desses engraçadinhos da Disney, que conta a história da Clara, né? Que vai viver várias aventuras ali, por vários reinos, né? Então pra quem curte esse estilo, eu acho que vale a pena assistir esse aqui, hein? E no dia 8 vai estrear Garota na Névoa. A gente já assistiu esse filme lá no 8 e meio Festa do Cinema Italiano. Então pra quem quiser saber a nossa análise sem spoilers, a gente vai deixar o link do vídeo aqui na descrição. Esse é um filme que ele vai contar a história de o desaparecimento de uma menina e da investigação em volta do caso. É um filme bem bom. E no dia 8 também vai ter a estreia do Millennium, A Garota da Teia de Aranha, que é a continuação da saga Millennium, que foi escrita pelo Stieg Larsson, né? Esse é o quarto livro, já não é escrito pelo Stieg Larsson, que infelizmente faleceu no meio do processo, né? Mas nesse filme aqui, a gente vê de novo a Lisbeth, que é uma hacker que pune homens que agridem mulheres, né? E aqui eu sei que vai ter uma treta com o passado dela, então a gente já pode esperar várias emoções nesse filme. E tem também o Grinch, que a gente sabe que é aquele ser que odeia o Natal. E assim, a gente já sabe que ele vai fazer de tudo pra estragar o Natal desse ano também. Então vamos conferir esse filme. É, nesse dia também tem a estreia do Operação Overlord, que é o novo filme do J.J. Emerson e passa aqui na Segunda Guerra Mundial, né? Eu sei que tem uma parada sinistra ali, vai ter meio zumbis, soldados, então dá pra esperar um filme forte aqui. Eu tô bem curioso com esse filme. Vai ter Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, e a gente sabe que é a continuação de Animais Fantásticos de Onde Habitam. E assim, esse é um dos filmes mais esperados do ano, então vai rolar esse mês, hein? Bom, vai ter também a estreia do BTS, Burning State, o filme. Pra galera que é fã da banda coreana aqui, é uma ótima estreia, então quem curte aí, vale a pena dar uma conferida também. Vai ter também o filme Em Chamas, que é um suspense coreano ali, que vai desenvolvendo três personagens, meio num triângulo amoroso, assim, e quando a gente vai conhecendo cada vez mais, a gente acaba descobrindo que um deles tem um hobby aí muito sinistro. Então as coisas começam a ficar meio complicadas a partir disso, então vamos conferir esse filme também. Bom, a gente vai ter a estreia também do filme A Voz do Silêncio, que é um filme brasileiro do André Ristum, que fala aqui da solidão na vida moderna. É um filme bem interessante, a gente já assistiu antecipadamente esse filme, então quem quiser conferir a nossa análise, a gente deixou o link aqui na descrição. Nesse mês também tem Parque do Inferno, então assim, é o tipo de filme que a gente curte, né? É a Halloween, tem um serial killer à solta, então dá pra esperar muito sangue nesse filme. A gente tem também o filme O Refém do Jogo, onde vai rolar ali um sequestro num estádio lotado. O filme ele é de suspense e conta com o Pierce Brosnan. Olha, o Pierce Brosnan tem feito bastante filme, vamos dar uma conferida aí pra ver se esse daqui vai ser bom. Vai ter também As Viúvas, então são quatro viúvas que assumem um grande assalto porque os maridos delas morreram tentando assaltar. E assim, tem Lian Nielsen, tem Viola Davis, tem Michelle Rodrigues, o elenco é bem completinho. E assim, só por esses nomes todos a gente já fica com vontade de assistir. Bom, e a última estreia dos cinemas que a gente separou aqui pra vocês é o Robin Hood A Origem, né? Bom, como o nome já diz, né? A gente tem aqui um filme de origem do Robin Hood, a história que a gente sabe que ele vai roubar dos ricos pra dar pros pobres. Apesar da gente já ter tido uma origem recente do Robin Hood nos cinemas, esse filme parece ser bem interessante, né? Então vale a pena dar uma olhada ali pra ver se vale a pena assistir. E tem também as estreias do Netflix. E no dia 9 tem Legítimo Rei, que é o seguinte, a gente tem um rei que quer reivindicar o trono e lutar pela independência contra o domínio inglês. Então pra quem curte esse tipo de filme com uma pegada medieval, acho que é uma boa pedida. E no dia 16 a gente tem a estreia no Netflix do filme The Ballad of Buster Scruggs. Pra galera que curte filme de faroeste, ou pra quem tá no ritmo de faroeste, um Red Dead Redemption 2. Tem um filme que parece ser bem interessante, é uma produção dos irmãos Coen, que já fizeram o bravura indômita aí, onde os fracos não tem vez, né? Então eles só fazem filmaço. E nesse filme aqui a gente vai ver tanto os Foras da Lei como os colonizadores na fronteira oeste dos Estados Unidos. E o filme promete trazer, assim, tanto bastante reflexão sobre o assunto, como algumas cenas bem absurdas, né? Então eu fiquei bem curioso com esse filme, então certamente a gente vai assistir. E no dia 22 tem o filme Crônicas de Natal. Tem a Kate e o Ted, que são dois irmãos. Eles ficam lá aguardando a chegada do Papai Noel, só que eles quebram o trenó. E aí, assim, eles vão ter que ajudar o Papai Noel a entregar os presentes por todo lugar, né? Então acho que pra ir entrando nesse clima aí, já pertinho de dezembro, vale a pena assistir esse filme. Eu gostei que esse filme é com o Kurt Russell, né? Ele é que é o Papai Noel. Então, assim, só isso já faz a gente querer ver o filme. E aí, pessoal, qual desses filmes de novembro vocês estão aguardando mais? Comentem aí embaixo, deem a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal Bulldog Nerd aqui no YouTube. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho